E olha gente, uma ação gratuita de saúde em Pau da Lima ofereceu serviços médicos, palestras, atividades recreativas nesse final de semana. O repórter Gabriel Nascimento esteve por lá e mostra pra gente essa iniciativa, vamos ver. Seu Barbosa foi uma das 300 pessoas atendidas neste fim de semana. Chegou cedo pra cuidar dos dentes. Muito importante ter esse tipo de feira, que nem todo mundo tem condição de pagar uma consulta e um médico assim. Além da triagem odontológica, a Feira de Saúde e Cidadania ofereceu de graça, suporte psicológico e palestras sobre o bem-estar da mulher. Dona Eleonais está pronta pra espalhar por São Marcos, bairro onde mora, a mensagem aprendida aqui. Espero que todas as mulheres também procurem o seu atendimento, entendeu? Pra mais tarde não chorar. Esta é a segunda vez que a ação acontece em Pau da Lima, na capital baiana. Iniciativa do Monte Tabor, Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária, além de faculdades particulares. E aqui no projeto, que é um dia de feira, é um dia específico para esses atendimentos, a gente consegue atender um número maior de pessoas sem que eles precisem necessariamente agendar. Então acontece de forma tranquila, as salas, no caso da psicologia com sigilo, não tem interferência, a gente consegue fazer o atendimento da forma que seria em qualquer outra situação. Dessa vez a gente anunciou também nas redes sociais, na TV, na rádio, para as pessoas terem o acesso. E teve até sorteio. Dona Maria veio a ferir a pressão e mostrou que tem sorte. Eu ganhei no sorteio, uma de pressão. Mas aqui com o aparelho agora a pressão vai estar sempre controlada? Para se controlar, né? A pressão vai casar, né? Para controlar. É porque está subindo, porque eu estou solteira.